Aqui, realmente, eu posso te garantir um bom financiamento, um carro com segurança, garantia e que você não vai se arrepender. Não se arrependa indo em outros lugares, não perca essa chance, vem pra cá agora e compre seu carro com até um ano de garantia ou dois, que eu posso conseguir pra você, com parcela de até 60 dólares a semana. Gente, tá bom demais, corre pra cá que eu te ajudo. Meu nome é Lívia e você está assistindo Concord Media. Aqui, realmente, eu posso te...